E aí, pessoal, tudo bem? O assunto da semana no futebol nacional é o escândalo de envolvimento de jogadores com apostas. Jogadores se vendendo para manipular resultado de apostas esportivas. Então, forçar cartão, por exemplo, são situações de jogo que são apostáveis. Então, os jogadores se sujeitam a isso, em troca de um dinheiro, para ajudar apostadores a terem sucesso em suas apostas. Tudo isso tem sido revelado na operação Penalidade Máxima do Ministério Público. Acho que ainda muita coisa ainda é capaz de aparecer por aí. Torcedor já deve estar desconfiado que esse é só um escândalo, é capaz de ter mais coisa por aí. Não é de se duvidar também. Jogadores já têm dado entrevistas e fica evidente como esse tipo de conversa, esse tipo de assunto, tem sido cada vez mais recorrente. O Marçal, do Botafogo, por exemplo, disse logo depois da vitória do Botafogo sobre o Corinthians, como ele foi procurado depois de uma derrota para o Flamengo no ano passado. E negou, mas ele até descreveu como que acontece. Ele tomou um cartão amarelo naquele jogo por reclamação e recebeu uma mensagem. Ah, tomou cartão amarelo por reclamação. Bom, já pensou em ganhar dinheiro com isso? Daí ele falou que xingou o cara, não teve mais conversa, mas mostra como é banalizado esse tipo de abordagem. Como é um negócio simples hoje, ainda mais com rede social, em que qualquer um consegue ter um contato direto numa conversa com um jogador de futebol. Antes você tinha que conhecer alguém, ter algum contato, tudo. Hoje até dá para fazer de forma mais simples. Ainda que muitas vezes os intermediários ali, para esse tipo de coisa, afinal de contas, quem está fazendo isso está fazendo algo que é ilegal e não deve ser feito. Eu falei sobre envolvimento de jogadores com apostas num outro vídeo faz um mês aqui. Falei mais sobre envolvimento com casas de apostas, que é algo que deveria ser, e eu defendo naquele vídeo, que deveria ser proibido, regulamentado e proibido. O jogador não tem que ter relação econômica, relação comercial com casa de aposta alguma. Esse caso é obviamente muito pior, porque é com o apostador, então é com o resultado. Então você ativamente fabrica uma situação de jogo, seja resultado, seja tomar um cartão, seja fazer um escanteio, seja fazer um número X de faltas, para ajudar um apostador. Isso é muito pior, porque você realmente coloca aquilo em campo diretamente. Essa relação envolve diretamente fazer isso. Então muita coisa do que eu falaria agora, sobre esse caso, eu já falei naquele vídeo. Então talvez o pessoal do digital da ESPN até coloque aquele vídeo aqui como referência ali, para vocês verem, alguma coisa assim. Mas, então, vou um pouco além, vou falar uma coisa, aproveitando um pouco as outras áreas em que eu atuo muito na ESPN, que é futebol internacional e beisebol e esportes americanos. Porque já teve escândalos de alguma forma parecidos com esse, tanto no futebol internacional, na Europa, quanto nos Estados Unidos, no beisebol. Porque a referência principal que a gente tem aqui, ou mais viva na memória, é da máfia do Apito, de 2005. O escândalo da compra do Edilson Pereira de Carvalho e do Paulo José Danelon. Muita gente esquece também que o Danelon também estava envolvido no caso. O Danelon apitava jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. E em que eles fabricavam resultados de jogo, ou tentavam fabricar resultados de jogo, para beneficiar um grupo de apostadores de uma máfia de apostas ali, de apostas clandestinas. E apostas clandestinas é algo mais recorrente nesse tipo de situação. Por quê? Porque casas de apostas sérias, elas têm mecanismos internos para identificar quando há movimentações esquisitas. Então, quando muitas apostas começam a ser feitas num determinado resultado, numa determinada situação, e isso começa a fugir um pouco do comum, eles identificam que aquilo pode ser sinal de algo estranho, de que tem gente sabendo coisas que talvez não devessem, e por isso tem uma chance maior de aquilo acabar acontecendo, e eles já cancelam todas as apostas naquele jogo, ou naquela situação de jogo. Então, casas de apostas sérias tendem a ser mais difíceis de serem utilizadas como palco para esse tipo de coisa. Então, apostas clandestinas são mais comuns. E era o caso da máfia da Pito de 2005. Mas aquele era um caso envolvendo os apostadores, mas duas figuras só. E uma só ficou mais famosa, o Edilson Pereira de Carvalho. Não era um caso que era espalhado com vários atletas, e as punições também acabaram sendo não para atleta. A atleta não estava envolvida, era árbitro envolvido. E daí compra de árbitro, a gente acaba indo para várias outras situações e ali que houve tentativa, ou se executou mesmo suborno de árbitro. Então, vamos para dois casos. O caso que se assemelha mais ao do Brasil, até por ser com futebol, é o do Totoneiro, que é o caso do escândalo de manipulação de resultados da Itália, em 1979 e 80. Que foi um caso grande que acabou envolvendo muitos jogadores, muitos clubes e punições até duras, com nomes pesados. O escândalo começa em cima de um grupo de apostas ilegais, clandestinos. E começa a partir de alguns apostadores que se encontravam num restaurante em Roma. E esse restaurante era muito frequentado por jogadores da Lazio, na época. E o dono do restaurante era um dos apostadores dessa máfia clandestina. E acaba surgindo a ideia de conversar com os tais jogadores da Lazio para eles fabricarem o resultado de um jogo contra o Palermo. Um amistoso contra o Palermo. E forçaram o empate. E isso acaba acontecendo. Esse jogo foi em novembro de 79. Então os jogadores da Lazio fabricam esse resultado, forçam para dar empate. Eles apostaram pesado no empate naquele jogo. Ganharam muito dinheiro os apostadores. E depois distribuíram parte do lucro ali entre os jogadores da Lazio. E isso começa a se espalhar rapidamente. Foi um caso muito rápido. Foi impressionante. E considerando que na época tudo tinha que ser tratado por telefone ou conversa pessoal. Você não tinha e-mail, não tinha rede social, não tinha WhatsApp para fazer contato. Então era mais difícil. Mas foram chegando a outros jogadores, outros clubes. E imediatamente, rapidamente ali, já no final de 79, no começo de 80, vários jogos já tinham resultados que tentavam fabricar. E daí teve envolvimento do Milan, por exemplo, do presidente do Milan. O presidente do Milan foi contratado e o presidente do Milan ajudou a intermediar a negociação. Daí Milan e Lazio eram os dois maiores clubes que acabaram tendo envolvimento pesado nisso. Mas jogadores de Perúdia, Taranto, Pescara, que acabou até sendo absorvido como clube. Mas várias outras equipes de Série A e de Série B na Itália foram envolvidos. A questão é que nem todos os resultados esses jogadores e dirigentes que tinham sido subornados conseguiram fabricar. E os apostadores, no final das contas, perderam muito dinheiro. No final das contas, em maio de 80, ou seja, coisa de pouco tempo, eles acabaram indo para a justiça, para as autoridades italianas, e denunciaram tudo, apresentando tudo que eles tinham. Muita coisa depois foi investigada, foi confirmada, punições vieram. A Itália ia ser sede da Eurocopa de 1980, em junho daquele ano, que era no mês seguinte. Então isso afetou muito, porque jogadores da seleção italiana estavam envolvidos. O Paulo Rossi, por exemplo, atacante do Perúdia, era um dos jogadores envolvidos. Então, o Albert Tosi, goleiro, que foi o goleiro da Itália na Copa de 70. E na Copa de 70, quando o Brasil ganhou na Itália, o goleiro daquela final estava envolvido, acabou envolvido nisso dez anos depois. Então jogadores grandes foram envolvidos, e muitos foram suspensos, alguns por alguns meses. O Paulo Rossi é suspenso por três anos. O Milan teve o seu rebaixamento decretado, a Lazio também teve o rebaixamento decretado, e ainda perde ponto. Teve clubes que só perderam ponto, porque o envolvimento foi menor, o envolvimento não foi de dirigente, e teve suspensão por tudo quanto é lado. O Paulo Rossi, no final das contas, ele foi suspenso por três anos, mas em 82 bate um certo desespero na Itália, pensando na Copa do Mundo. Eles acabam absolvendo o Paulo Rossi no seu último ano. Absolvendo não, mas eles acabam tirando a suspensão do terceiro ano dele. Ele cumpre só dois anos, e ele volta a tempo de jogar a Copa do Mundo de 82, e foi o artilheiro da Copa do Mundo, levou a Itália ao título, eliminou o Brasil, fazendo três gols naquele jogo da segunda fase. Então esse é o caso do Totoneiro, que se assemelhou um pouco, por envolver vários jogadores de vários clubes, mas naquele caso envolvia também dirigente de clube, o que ainda não se tem conhecimento na operação Penalidade Máxima. E isso faz muita diferença, porque isso foi o diferencial para punir clubes, não apenas jogadores. Então clubes que tiveram dirigentes envolvidos foram punidos também. Então isso ainda não se tem conhecimento nessa operação do futebol brasileiro. Um outro caso, que é muito famoso, é esse nos Estados Unidos, e acaba tendo, e eu menciono ele porque ele envolve um time só, mas, de alguma forma, as suspensões, as punições que foram dadas a ele, acho que deveriam ser lembradas, porque elas foram bem pesadas, foi o caso do escândalo Black Sox, das meias pretas. Porque envolveu o Chicago White Sox, as meias brancas de Chicago, que na World Series, a final da Major League Baseball, de 1919. Um grupo de apostadores também chegou a jogadores do Chicago White Sox e prometeu pagá-los se o Chicago White Sox perdesse de propósito a World Series para o Cincinnati Reds. O Chicago White Sox era largamente favorito para aquele título, então a maior parte das apostas eram para o Chicago White Sox ganhar. Ou seja, se o Cincinnati Reds vencesse, ia quebrar a banca ali. Então os apostadores iam ganhar muito dinheiro. No final das contas, o Cincinnati Reds ganhou aquela World Series. Foi até uma série difícil, não foi uma série fácil. O Chicago White Sox ganha alguns jogos. A série fica 4x3 em 7 jogos. Mas o Cincinnati Reds surpreende e ganha aquela World Series. Só no ano seguinte que o escândalo é revelado. E daí o Congresso americano abre uma espécie de CPI deles para abrir uma investigação sobre o caso, com o depoimento dos jogadores lá no Congresso. E é descoberto que isso realmente aconteceu. Não era todo o time do Chicago White Sox, mas vários jogadores foram banidos do esporte. Inclusive o caso que é mais polêmico até hoje é do Shoeless Joe Jackson, que era o principal jogador do Chicago White Sox e que o envolvimento dele nunca foi muito claro. Porque um depoimento deu conta de que ele teria sido procurado e teria que topar de fazer. Mas ele negou. E o desempenho dele em campo condiz mais com a versão dele do fato. Porque ele jogou muito bem aquela série em praticamente todos os jogos. E se o time dele tivesse sido campeão, provavelmente ele teria sido o MVP daquela World Series, daquela série. De qualquer maneira, ele acabou sendo banido também. Ele é um jogador que hoje provavelmente estaria no hall da fama do beisebol. Mas até hoje ele não está no hall da fama do beisebol porque ele foi banido do esporte. E isso vale para todos os jogadores que foram envolvidos naquele caso do Chicago White Sox. Então foi um caso de manipulação de resultado de um time só, mas vários jogadores que combinaram para aquilo. E a punição foi a mais pesada de todas. Na Itália foi uma suspensão de meses ou anos. Nos Estados Unidos foi banido do esporte. E desde então, jogador profissional, de qualquer modalidade, que se descobre que estava envolvido com apostas, ou ele apostando, ou conversando com apostadores para fabricar situações de jogo, a punição padrão é banido do esporte. Essa é a medida que se toma nos Estados Unidos. E é uma medida que soa muito dura, mas tem sua razão de ser. E talvez ela ajude muito a tornar isso menor e menos recorrente do que talvez fosse. porque o medo de ser expulso da modalidade é uma punição bem pesada. Isso serve de alerta para jogadores que muitas vezes, sobretudo jogadores de Série A, de primeira divisão, já ganham um bom salário, já ganham um bom dinheiro. O dinheiro que eles ganham nessas apostas não é tanta coisa ali para a vida deles. Jogador de Série C, Série D, aí é uma outra história que inclusive deve ser muito pensado nisso no futebol brasileiro, porque são jogadores que têm uma fragilidade econômica muito maior, então eles ficam muito mais suscetíveis a esse tipo de abordagem, pelo menos ouvir esse tipo de abordagem, porque a diferença econômica que pode fazer para eles pode ser muito maior do que para um jogador de Série A, que aí teria a condição de simplesmente dizer não, como o Marcelo Botafogo disse na entrevista dele ontem depois do jogo contra o Corinthians. Mas é isso então, se gostou do vídeo dá joinha, se não gostou do vídeo dá joinha para baixo, se inscreve aqui no canal, clica no sininho, salva a playlist que está com o livro Fala de Futebol Nacional Terças e Sextas, e é isso aí, tá bom? Tchau, tchau.